Salve rapaziada do meu canal, aqui é Tulinho trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Se você não é inscrito, ó, já desce nesse botãozinho vermelho e inscreve-se, é de graça Ativa o sininho de notificação, já me segue no Instagram e todas as redes sociais Que é arroba Tulinho E outra coisa, deixa o like, vocês não tão deixando o like, tão vendo o vídeo inteiro E não deixa o like, o like ajuda muito, mas muito todos nós aqui que tão me guardando O vídeo pra vocês, tá bom meu parceiro? Então o vídeo de hoje é um vídeo bom Não escolha o gol errado, é isso mesmo Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês, mas eu vou chamar os participantes desse vídeo aqui Então chega pra cá, moleque de ô Chama molequinho Chegou o moleque Johannes Hoje muita resenha, tá, e não escolhe o gol errado É, você não pode escolher o gol errado Você escolheu errado E você não pontua Ele boniu, hein Então ó, chega pra cá também, Júlio Zig Goleiro Zig Goleiraço Zig Você é louco, parceiro Você é goleiro Mas sua voz não é assim, cara Na verdade eu não gosto de estar aqui Eu não tô porque Tá bom, então fala normal Então A verdade é que nós chegou aqui pra fazer o bagulho e dar certo Entendeu, tio? É o certo pelo certo, né não? Então já sabe, né? O mano já deu a voz aí, você tá ligado o que que é, né? Então já deixa o like lá no vídeo lá, ó Vacilão Então chega pra cá também, Dembélé! 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 Eu quero dizer uma coisa, Dembélé! Ai! Tchelis! Esse aqui é evolutivo! Esse aqui é evolutivo! Que isso que tá botando ele! Luquinhos Free Fighters! Luquinhos Free Fighters! Vai ser dele, por que você vai complementar ele, cara? Gol 2 e gol 3 O nosso juiz vai escolher qual gol vai estar valendo E cabe a nós escolher o gol certo e fazer o gol, entendeu? Facinho, então já deixa o like e vambora pro vídeo Tem torcida ali, olhando ali ainda e agora tem que escolher o gol certo, parceiro Então eu vou na certeza, né? Agora eu tenho que saber se eu acertei pelo menos o gol ou não O xexão, acertei o gol ou não? Agora eu tenho que saber o gol ou não Eêêêêêêêêêêê pow Acertou o gol eu não vou acertar o gol Ó, acertou o gol que fez o gol 3, tá? Gostei dessa! Tá bom? Gostei! Então agora, vamos rodar e quem vai chutar? O Diogo tava ali, roda, eu vou naquele. É BELLA! É BELLA! Que isso? A torcida que a gente ganhou. A gente tinha a pressão da grande torcida aqui no Galera de Liberação. Era mal demais. Não acertou nenhum gol, por mais que seja no gol certo, nenhum ponto, né? Nenhum ponto. Não era isolado, isolado ali. Vai, calma, vamos saber. Ochecha, ele acertou o gol ou não? Não! Aeeeeee! Não, mas não fez o gol. Eu concordo nesse. Eu gostei. Ficou pra fora ou pra fora? Pra fora ou não? Não merece nada, nada. NADA! É o bolo que sobeu no meio daqui. Sem bomba! Aeeeeee! Ê, BELLA! O Gatulinho falou sem bomba, eu fiquei com dor. Não, vem com medo, você armou aqui pra chutar Roberto Carlos, eu falei, meu Deus, vai machucar meu pequeno corpo. Eu pensei que vocês iam morrer, eu achei que nós iam deixar parceiro. Eu achei, eu achei. Não, mas a gente ia aqui ó, com medo, mas ia. Eu achei que eu ia armar a bico e vocês iam comer. Que abraço! Ficou, fi! Vai ter a segunda rodada. Foi uma merda isso aí, nada de bom. Acertei o gol, Checha! Agora sou eu que vou chutar, hein? Agora sou eu que vou chutar, hein? Caralho, agora dá uma decisão de chutar, tá ligado? Não é tão fácil como parece, viu galera? Você pensa que é só vir aqui e chutar a bola? Não, não é bem assim. Aqui é todo mundo faculadado. É o cara que fez faculdade e deu algumas coisas pra faculdade também, entendeu? Eita, rapaz! Eita, você viu essa? Você pegou, né? Pede o ponto, pede o ponto que chutou! Pede o ponto que chutou! Pede o ponto que chutou! Eu fiz um pedido pros caras comerem, tô aqui fazendo o pedido, tomo o gol e ainda quer me prejudicar! Eu vou comer os quatro lanches nessa p... Você paga os quatro! Não, nego... Se ele fez o gol e não foi o gol, ele fica com zero! Mas depende, tudo depende ali! Negochecha, ele acertou o gol! Sim! Aqui pra você, ó! Vai! Escorreguei, escorreguei, escorreguei! Eu ia achando que você ia descer a bica no meio ali, você virou para ele e focou! Vamos lá ver se ele perdeu um pontinho ou não! Negochecha! Não perdeu nada! Tanto é porque eu tô com uma coisa na cabeça que tá me deixando meio intrigado! Ah, quanto será que paga de PV a Otmus Prime? Pô, boa pergunta! O Camaro, quanto será que ele vai escrever? O Otmos Prime é o caminhão, animal. Respeita vocês que estão vendo o vídeo. Vou fazer o gol e você vai deixar muito like. Mas muito, muito like. Só vamos posicionar. Respeita, rapaz. Eu vi o buraco no meio dos dois, cara. E o Zig só com a sua mão aqui, ó. Eu confio, eu nem vi na hora que eu confio. Ele só esticou a mãozinha dele. Pra quem não sabe, desse domingo nós vamos jogar eu, o Zig e o Joe lá no Atlético. de Madrid e ele vai ser o meu goleiro, cara. Já mostrou o que ele veio. Quero saber de uma coisa. Xe-xá! Adeus! Meu Deus! Ai, ai, John! Ei! Você pegou logo o pequenininho, né? Olha o tamanzinho aqui, ó, dos goleiros. E aí, meu goleiro, porra. Ah, é isso. Foi gigantesco. Será? Você foi na inteligência ou foi no chute total? Foi no chute. Chego, Nexa! Mano, foi duas no meio e não foi nenhuma, né? Acho que o Xeixa vai escolher no meio agora. 3, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9. O Felipe viu, eu não olhei, fui na pura lógica. Eu tenho uma denúncia. Qual é a denúncia? Tá vendo alguma coisa estranha aqui, mano. Tá roubando pro cara. Aqui roubando, presta atenção. Tô de olho aí, meu irmão. Quebrou o pé do lado. Oxi, o pé tá de boa, pai. Quase virou o curupira. Eu quero saber uma coisa. E aí, Xexo? Ah, tá, 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 tá. Vamos dar esse golzão aí, hein? Vou aproveitar que é o Ziggy que tá ali. Vai ser esse gol aqui. Vai ganhar a pô. Vamos dar longe, vamos dar longe, hein, pô. Tá aqui, ó. Quebrou o pé do lado, cara. Choraméu, choraméu, choraméu. Isso aqui é muito trabalho, mano. Muito treino, meu irmão. Não, 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 não. Você achou que você ia fazer gol, meu irmão. Ah, cara. Mega-checha. Ah, acertou. Tá bom, mano. Desagir de emoção. Usa lógica, Otúlio. Usa lógica. Eu vou aqui na esquerda, na minha esquerda, eu vou no Moleque Jones. A bola foi no meio, se fosse no cantinho, acho que eu ia fazer o gol. Sei que domingo, no estádio do Atlético de Madrid, você não precisa no gol. Eu tô de boa, eu tenho dois goleirão, pai. Cheguei, cheguei, pega o goleiro de... Negócio, negocio! Meu Deus, como você não escolheu esse daqui? Se você escolheu o meu, eu vou ficar a **** da vida. Moleque Joe, e aí? Eu vi você aqui olhando ali, de canteco de olho. Ele faz assim, dá pra ver. Acertei o gol. Mas você não vai fazer prancha. É estratégia. É o que? O Checha! O que importa é o que o Checha vai fazer. É o Checha! Que o Checha vai fazer. O cara foi nesse aqui e não foi nesse. Eu vou nesse por dois motivos. Porque não foi esse o último e porque eu quero realmente testar o Ziggy. Vou encher a pavada nele. Achecha! Não consegui testar o Ziggy. Fala, Checha! Mentira, mano! Já reparou? Todas as do Luquinhas aqui, ó. Por quê? Todas? Eu sou inteligente. O povo tá assistindo. Eu falo minha lógica antes de falar. Não chega e chuta qualquer um. Entendeu? Sou eu, né? Se você fizer o gol, no gol certo você empata com o Luquinhas Free Fire. Fechou. Se não fizer, vitória dele. Ele não pode ganhar aqui, né? Não é justo ele ganhar aqui nesse canal. O cara já nasceu bonitão e tal. Ainda ganhar? Vocês acham que eu vou acertar o gol e acertar onde o Checha falou? Chuta aqui, você é homem! Amém! Muito ruim! Muito ruim! Antes do nego chegar pra lá. Antes do nego chegar pra lá. Antes do nego chegar pra lá. Vai vir assim, tenho certeza. Vai nego chegar! Marmeladinha! Marmeladinha! Puta que pariu! A gente perdeu. Luquinhas Free Fire, parabéns. Você foi o vencedor! Essa vitória veio daqui e não daqui. Você teve um plano igual a Abel Ferreira? Sim. Não, Abel Ferreira é do caralho. Calma lá, calma aí! Quem tem um plano é ele! O que é isso aí? O cara não serve pra ser campeão. A gente pode ver, né? O cara ganha e ele continua nervoso. Você ganhou! Qual que é a lagartinha? Qual que é a lagartinha? Você ganhou o quê? Eu fui o melhor de todos em todos os tempos, rapaz? Realmente você defendeu muito. Você tirou muitos pontos. Eu salvei vocês, eu salvei... Eu que dei esse negócio pra vocês, tá ligado, né? Você gosta de mim. Por quê? Explica aqui então! Explica aqui então! Espera aí! Eu vou fazer... Tá valendo o quê isso aqui? Um hamburguerzinho! Eu poderia pedir 5 mil reais de premiação, mas eu quero só um hamburguer. Tá bom! Pode ser! Um hamburguinho pra vocês! Então vamos de novo, cara! Vou ganhar! Então ó, a gente vai fazer outro vídeo pra vocês! Não precisa deixar muito like, muito comentário! Pedir pra rapaziada voltar aqui pra gente fazer uma parte 2 desse aqui! Com quem sabe, com mais dificuldades e tal! A gente vai pensar aqui a parada pra vocês, tá beleza? Então ó, dê seu like, Dembélé! Tamo junto! Muito obrigado por ter colado! Valeu rapaziada, é muito bom estar aqui no canal do Tulinha aí! Valeu aí, tamo junto! Moleque Jones! É nóis, meu parceiro, tamo junto! Tamo junto! O Luquias Free Fire vai ganhar! Não quero ver! E chegou o VAR! Esse VAR aí ó! Não te... Não ganhamos! Tamo junto! O Luquias vai te pedir ao hamburguer com ele! Eeeeeee! Fala aí agora, fala a verdade! Solta, solta! Fala a verdade agora! Vou te falar um badui! Você não teve nada a ver com isso! Agora foi toda minha! Então é isso rapaziada, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo! Valeu! Tivão! 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 Tivão!